O que você percebeu aí? A largura da calçada do meu fio aí que não tem posição. Dá 8 metros de largura. O que você acha que essa calçada aumentou e a rua encolheu? E o que você está fazendo na contramão? O que você acha que aconteceu aí, amigo? Mas você notou que a rua encolheu. A rua encolheu a calçada. Então está aí. A super calçada. Vai para o YouTube, viu? A super calçada, né? Está aqui. A rua encolheu. A rua encolheu. A rua encolheu. Impressionante. Lá do outro lado ali, dá para passar 4 carros, né? Lado a lado. 2 carros de cada lado. Aqui só passa o 2. Porque a rua encolheu, perfeito. Perfeito. Um carro. A rua encolheu aqui. Você não percebeu não? Olha o tamanho dessa calçada aqui. A rua encolheu. Você não percebeu não que a rua encolheu aqui? Aonde deveria começar a calçar? Tudo bom.